Dan Ei Dan Bora aqui Tá na hora de dar a segunda parte do plano prático É, tá aí pra tomar a ideia, hein? Não, mas tem que ser acendo nele, tu não conhece como é primeiro, é? Do jeito que ele é, é capaz dele botar o plano, não dá pra perder, então tem que ser acendendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Veja aí, veja aí Vai, vai, ajuda, ajuda aí Vai, vai, ajuda aí Vai, vai, ajuda aí Vai, vai, não importa Você me deu uma pele Fecha a porta Fecha a porta Vem Ô, coisa boa, chegou água. Ô, não acredito que a sala pagou a conta de água. Ô, coisa boa, dessa eu já me livrei, ó. Já não vou ter que pagar a conta de água. Ô, coisa boa. Não sei nem o que é que eu faço. Aí, vai pra onde era que vocês tinham ido, que eu acordei agora de manhã sozinho, tem ninguém. Eita ventaninha que tava grande, ó. Chega, eu tô com meus olhos cheios de terra. Eu fui pagar as contas, filho, que tava atrasado, cara. Conta atrasada? É, que não tava sem água aqui, por causa do tu não ter pagado. Aí, eu fui pagar as contas. Ai, eu aproveitei e paguei os cem reais que você tava devendo pra dentro também, tá? Ih, mas eu tô falando desses cem reais que eu tava devendo pra ela. Não importa. Agora isso é a questão. Onde foi que essa mulher arrumou dinheiro pra pagar essas contas? Sei não, vai saber. Não importa ela ter pagado, é o importante. Se ela pagou, tá bom demais. É bom que é um apontamento pra não pagar. Nenê, cadê senhor? Cadê o homem da casa, daqui? Porque essa torneira tá muito ruim de se trabalhar com ela. A gente quer fazer as coisas mais rápido daqui. Tem hora que a água cai boa, tem hora que a água cai só o farolim. Cadê o vientoinha com certeza, essa torneira? Meu Deus do céu, cara. É mãe e filha. Tudo só pra reclamar dentro dessa casa. Nossa, você é o homem da casa. Tem que deixar tudo em ordem. Precisa falar desse jeito. Vou ver se tu acha o mesmo negócio... E afinal de contas, o que que tá frouxo aí mesmo? Isso aqui que tá ruim, ó. De mano eu zanhar aqui. E tu bota aqui, daí a pouco... Ela tá assim, torta, porque daí a pouco tá querendo cair. É um chameiro que não é nada. Meu Deus do céu, que me faltava. Ela me abaixa a mulher, pegando meu pé a semana toda. Final de semana vem a sogra pra me azuclinar. Eita, diabo. Logo a mãe que tinha que pedir as ferramentas reais dele, é agora. Láxica, diabo, só que eu via o grito. Só que me faltava mesmo. Ô, Sara! Cadê a minha caixa de ferramentas que tava aqui? Cadê? Se sumisse só o outro dia, sumiu todas as duas. Essa mulher aí tem que dar conta cadê as minhas ferramentas. Ô, Sara! Bora! Cadê a minha ferramenta? A outra pessoa que tem acesso ao meu oficina é você. Sumiu minhas duas caixas de ferramentas que eu comprei uns quatro meses atrás. Você sabe aquela conta de água que tava atrasada, que foi cortada porque você não pagou? Eu. Só eu. Aham. Vendi todas as suas ferramentas pra não pagar as contas de água que tava atrasada. Você não acha que vão ter água aqui em casa? E o que minha ferramenta tem a ver com isso? É, tem o valor justinho. Pra pagar as ferramentas, pagar a dane e ainda tirar o dinheiro que você pegou aí, distorquiu o Edenil, que fez ele de besta ainda. Cento e cinquenta mais o quê? Mas sem dar dane, aí eu paguei as contas de água também que não foi barato, foi justinho pra pagar o que eu devia, viu? E quer dizer que é assim? Acontece as coisas, quem paga o passo é minhas ferramentas, é? Isso aí é pra você pensar duas vezes antes, da próxima vez que eu pegar e der um dinheiro na sua mãe e disser assim, Vieira, vá lá na rua pagar tal conta, você vê e você vê se você paga as suas contas, não fique gastando em jogo. Se você não tivesse gastado em jogo, não tivesse precisão ser pegado e gastado as suas ferramentas, é, é, vendido tudinho. Ou você sabe que eu trabalho, ou você sabe o quanto que eu passei junto naquelas ferramentas pra mim ter tudinho, quando eu tenho, você se livra delas tudinho? E você sabe o trabalho que dá, ou você sabe o quanto é ruim a gente querer tomar um banho, ou lavar uma louça dessa daqui, ou lavar uma roupa e não ter, e não ter água pra lavar? Por conta de responsabilidade sua? Eu, mãe, eu não tenho nada a ver com o negócio seu e com o Edenil, não. Porra, não tem? Eu acho que não tenho, não. Quem pegou o dinheiro contigo foi ele, não fui eu. Armando de quem? Armando de quem é o quê? Ele, velho, velho, ele é maior de idade, ele sabe o que faz e para de quebrar minhas babosas, Sara. E agora, ó, dê licença daqui enquanto eu não quebrar isso aqui na sua cabeça, lá, dê licença. Agora você pega e você trabalha pra conseguir suas ferramentas de novo, que eu acho é pôr. Quero que você compre tudo de novo. Não, vou, Beto, vou, lá se está eu comprando as ferramentas mesmo de novo, isso aí é pra só aprender. Pode deixar, pode deixar que eu vou pegar quem foi que comprou minhas ferramentas. Eu desculpo, eu tenho certeza que quem comprar é dono de oficina, porque se não fizer, for um dono de oficina, não vai servir, não. Minhas ferramentas tudo boas, eu desculpo quem foi, eu tomo de volta.